Olá, eu sou a Karine Piaça, sou enfermeira da saúde mental e professora do curso técnico de enfermagem da SEG. Fui convidada para conversar um pouquinho sobre todo esse momento que a gente está vivendo nessa pandemia do coronavírus. A gente tem acesso a muita informação, então muito cuidado também com o que a gente ouve, com o que a gente lê, que sejam sobre sites confiáveis, mas que principalmente a gente tente manter a nossa saúde mental no meio desse caos. Acho que esse vírus trouxe para a nossa realidade a questão da gente lembrar que tudo na nossa vida é muito rápido e passageiro. Tudo passa. É uma mensagem que Chico Xavier recebeu da Virgem Maria. Então, para a gente lembrar que momentos bons vão passar e os momentos ruins também vão passar, mas que a gente faça a nossa parte, que a gente mantenha os cuidados necessários pensando no nosso momento vírus, momento coronavírus, mas que a gente faça coisas para nossa saúde mental. Então, uma boa leitura, né? Que a gente ajude as pessoas, que a gente não seja tão egoísta, né? Então, que a gente mantenha essa normalidade no meio do caos que a gente vive, né? E tendo a certeza que isso vai passar. Se precisarem de qualquer coisa, a gente sempre está à disposição e busquem por fontes de pessoas que têm um conhecimento técnico, para que também vocês tenham a informação mais precisa. E um forte abraço e tudo isso vai passar.